E uma brasileira aos 19 anos virou uma das bilionárias mais jovens, viu, dos últimos tempos. Ela, que se chama Alivia Voit, ela é herdeira de uma empresa fundada pelo avô e entrou aí na lista da Forbes de multimilionários mais novos em 2024. Que sorte, viu, gente? Na lista divulgada pela Forbes nesta terça-feira, essa adolescente brasileira se destacou aí como a bilionária mais jovem, viu? Aos 19 anos, ela já possui aí uma fortuna estimada em 5,5 bilhões, graças à sua participação minoritária na produtora de equipamentos, que foi a empresa fundada pelo seu avô, que já faleceu, viu? A irmã também aparece na lista, a irmã dela, a Dora Voit de Assis, de 26 anos, e também figura aí essa lista com o mesmo patrimônio, né? Alivia detém 3,1% da empresa e desfrutou aí de substanciais dividendos. Gente, que sorte, viu? Essa empresa, inclusive, ela ultrapassou o italiano, viu? Apesar da idade e da riqueza considerável aos 19 anos, a brasileira aí alcançou esse título superando o italiano Del Vecchio, da mesma idade e herdeiro de outra empresa bilionária. Incrível, né, Su? Essa notícia, inclusive, eu falei, aí, quero ser amiga dela. Ai, gente. Imagina, hein? Tão novinha e já bem rica. Que tudo, né, gente? Um sonho, realmente. Rica bem novinha. Pra vocês, né?